Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor David. Sejam muito bem-vindos à aula de Educação Física de hoje. E vamos dar continuidade às aulas de futebol relacionados à Comebol Copa América. Esse é o nosso quinto encontro, né? A sequência hoje é a quinta aula. E aí, preparados? Estão ansiosos para saber o que temos na nossa aula de hoje? Acredito que sim, hein? E hoje vamos ter bastante novidades. Como sempre, faça todas as anotações necessárias e preste bastante atenção. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Objeto de conhecimento. Esportes de invasão, tais como basquetebol, futebol de campo, futsal, handball e polo aquático, entre outros. Habilidades. Vivenciar um ou mais esportes de marca. Precisão, invasão e técnico-combinatórios. Desenvolvimento da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos saber aí quem foi, quem consagrou o título da Copa América em 2001 a 2021. Também vamos saber um pouco mais que aí em 2016 tivemos a Copa América Centenário. Teve início lá em 1916, com o Uruguai campeão, como a gente viu na última aula. E 2016, então, sendo assim, foi a Copa América Centenário. Teve muita coisa aí que aconteceu nessa Copa América Centenária. Teve convidados fora aí, né, da América do Sul. Teve outros, né, que puderam estar participando, porque foi uma grande festa e não tem festa sem convidados, não é mesmo? Então, vamos lá. Materiais que vamos utilizar. Caderno, lápis e borracha. Faça as anotações. 2001, muito forte em casa. O grande desafio da Colômbia era demonstrar o nível do seu futebol e organizar o torneio sem contratempos. E atingiu ambos os objetivos na primeira oportunidade, que foi sua vez de ser sede. O zagueiro Ivan Córdoba converteu o gol da vitória contra o México e, assim, conquistou a primeira Copa América. Então, pessoal, percebe-se que o país que dá o pontapé aí, né, que é quem cedia aí a Copa, está tendo sorte, hein? Pois bem, o grande desafio foi da Colômbia e ela, sim, conseguiu o resultado em cima do México, em 2001. 2004, a alegria foi brasileira. Brasileira, viu, pessoal? Não confunda aí. Não foi brasileirão e, sim, Comebol Copa América. O Brasil comemorou contra a Argentina, que despontava com um grande... Era uma grande candidata, né, a ganhar o torneio. E sempre, né, pessoal? Brasil e Argentina é clássico em qualquer situação, em qualquer tipo de jogo, seja no vôlei, no handball, no futsal, até na birosca. Falou que é Brasil e Argentina, a rivalidade é grande. Na final, igualaram em 2x2, mas os brasileiros foram mais precisos na decisão de pênaltis e comemoraram a vitória. Então, comemoramos um título em 2004, em cima dos hermanos, não é bem assim que falam? E que continuemos aí em cima deles. Pois bem, vamos lá. 2007 em alto nível. Com equipe muito sólida, o Brasil voltou a conquistar a Copa. Mais uma vez, a Argentina não conseguiu cumprir seu objetivo. O Brasil venceu eles por 3x0 na final, com bom futebol e várias estrelas. Foi a primeira Copa América de Lionel Messi que pouco conseguiu fazer na partida decisiva. Mais um baile em cima dos argentinos. Em 2007, ficamos novamente com o título. 2011, com passos firmes. O Uruguai teve seu atacante Luiz Soares em alto nível e venceu os paraguaios por 3x0 na final. Os paraguaios chegaram muito longe, embora não venceram nenhuma partida. Foi o suficiente para eles empatar e passar de fase através da definição por pênaltis para estar quase no topo. O Peru conquistou o terceiro lugar. Então, em 2011, o Uruguai ficou com o título, vencendo aí, né? E o Peru ficou com o terceiro lugar, hein? Uruguai 3x0 para cima dos paraguaios. 2015, aproveitou o momento. O Chile cresceu no seu nível de jogo e chegou à final contra a Argentina, que contava com o Lionel Messi, a grande figura mundial. Durante a partida, nenhum dos dois times conseguiu marcar e empataram no 0x0. Assim, a decisão foi para os pênaltis e a precisão foi dos chilenos, que ganhou aí por 4x1 e chegou à sua primeira Copa. Então, foi somente em 2015 que os chilenos conquistou o seu primeiro título da Copa América. 2016, o centenário no caminho do sucesso. No centésimo aniversário da Comebol Copa América, ela foi realizada fora, foi nos Estados Unidos. Com um grande número, participaram pela primeira vez 16 seleções. Foi uma celebração magnífica, no qual se repetiu a grande final entre Chile e Argentina. E com o mesmo resultado, terminaram em 0x0, o que forçou a definição por pênaltis. Nela, novamente, o Chile teve a melhor pontaria e venceu por 4x2. A Colômbia foi longe e obteve o terceiro lugar ao vencer os Estados Unidos, que foi um convidado por 1x0. Pois bem, pessoal, na Copa América, centenário em 2016, está a Argentina frustrada de novo. Perdeu para o Chile nos pênaltis, afinal, por 4x2. 2019 mostrou seu poder. O Brasil impôs seu futebol na final contra o Peru, que fez uma grande Copa. A vitória foi de 3x1 em uma atraente partida. Dessa vez, a Argentina conseguiu derrotar o Chile, vencendo por 2x1, mas ficou no terceiro lugar. 2019, o título ficou conosco novamente, com o Brasil. Pois bem, chegamos numa parte aqui, pessoal, que eu não queria, né, estar aqui falando sobre isso. Mas, como professor, eu devo falar para vocês que 2021 foi o ano que deu zebra, que foi esse ano, quem acompanhou aí é a Copa América. O Brasil perdeu no Maracanã e Messi alcança o primeiro título pela seleção argentina. Gente, perder a gente até entende, mas perder para a Argentina é difícil, é doído. E eu vou confessar para vocês aqui uma coisa. Um segredo só entre a gente. É o seguinte, para prepararmos as nossas aulas, a gente tem um tempo de estudo para que possamos levar aí para você o melhor conteúdo, certo? E aí a gente envia para a equipe para a gente estar aqui passando, né, na TV, para o seu aprendizado. Eu mandei o slide, né, mandei aqui, fiz a nossa aula. Você acredita que eu apostei tanto no Brasil que eu coloquei como nosso país campeão aí? Mas, como diz aí, deu zebra, perdemos para os hermanos aí por 1x0 na final. Não conseguimos o título de 2021, mas vai ter revanche. E contra os argentinos, porque se ganharam da gente, a gente vai ganhar duas para mais deles. Combinado? E é isso aí. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, nosso quinto encontro sobre futebol, comebol, Copa América. E aí, gostou? Aprendeu bastante? Eu tenho certeza que sim. Mas se ficou alguma dúvida, perdeu alguma parte da nossa aula, não se preocupe. Para essa e outras atividades, basta você acessar a plataforma de educação continuada da SMEDGV para facilitar ainda mais, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Ah, e não se esqueça, se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, te aguardo na próxima aula com o nosso sexto e último encontro sobre a fantástica Comebol Copa América, o campeonato centenário, o campeonato de futebol mais antigo do mundo. Te aguardo, até mais. Tchau, tchau.